Começamos essa transmissão com as principais informações do dia. Chega a triste notícia. Infelizmente, um amado cantor, ainda muito jovem, e sua esposa, que estavam em um carro utilitário, um carro de passeio, acabaram se envolvendo em um gravíssimo acidente, de acordo com as informações que são dadas pela mídia. Tanto ele como a companheira acabaram perdendo a vida. E esse cantor também chegou a atuar como ator em algumas novelas. Já já, todos os detalhes dessa triste informação que acaba de chegar. Vamos trazer para você também outras notícias que chegam nos dias de hoje e que ganham destaque do noticiário de todo o Brasil. Uma notícia que atinge a Socialite, ex-esposa do cantor Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, a Zilu, que precisou ser internada em um hospital. A gente vai contar para você o que aconteceu com ela. Está realmente repercutindo muito, muita gente aí mandando energias positivas para a Zilu em meio a esse momento. Vamos trazer para você também informações que chegam, gente, a respeito da cantora Jojo Tordinho. Ela que chegou a ser casada com o Lucas, agora deu um novo passo em sua vida e estaria namorando. Só que o novo namorado da Jojo Tordinho, que é o Renato, ele tem uma filhinha. E uma atitude que a Jojo tomou com a filhinha do Renato, agora está fazendo com que muita gente esteja a criticar a Jojo. Eu vou querer saber, claro, a sua opinião sempre. Essas e outras informações após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí! Olá, aqui é Fernando Borges. Esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha. Faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho. Então, minha gratidão sempre a você que está aí do outro lado. Obrigado mesmo. A gente começa essa transmissão com informações que chegam a respeito da digital influencer, cantora, e hoje também uma das participantes do programa Caldeirão com Mion, que é exibido na Rede Globo de televisão, a Jojo Tordinho, que tem se envolvido em muitas polêmicas. Ela chegou a ser casada com o Lucas. O casamento relâmpago durou menos de um ano. Depois houve a separação. E agora há pouco surgiram informações de que a Jojo confirmou que está realmente namorando o Renato, que é esse homem aí que foi flagrado com ela, inclusive, em um aeroporto. E o Renato, gente, já teve, claro, outros relacionamentos no passado. Inclusive, ele teria uma filha. O que está gerando a polêmica toda, gente, são dois fatos. A Jojo mal começou esse novo relacionamento e já teria feito uma tatuagem. Mas o que está implicando mesmo seria a filhinha do rapaz. Exatamente isso. Porque, segundo a Jojo, ela não quer que a filha do Renato, do seu novo namorado, vá à casa dela. Olha só a repercussão e o que a Jojo disse. Jojo Tordinho desabafa sobre filha do atual namorado. Não quero na minha casa. Segundo a Jojo, caso a menina vá para casa, ela ainda é pequena, né, vá para a casa dela, ela poderia fazer fofocas e contar o que acontece na vida da Jojo para a mãe da menina. E, por conta disso, ela não quer uma relação tão próxima assim com a pequena. Muita gente criticou a Jojo por conta da atitude e lembrou que a menina nada tem a ver aí com o relacionamento do passado do pai e com a relação que ele possa ter com a sua mãe. E você, o que achou da postura da Jojo Tordinho? Deixa aí seu comentário, ele é sempre muito importante. E uma notícia que chega, gente, e ganha muito destaque em todo o Brasil, envolve a socialite Zilu Godoy, que foi casada, né, durante muitos anos com o cantor sertanejo Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. O Brasil inteiro acompanhou, né, a tumultuada separação de Zilu e de Zezé e depois o momento, claro, em que ele assumiu o romance com a sua atual companheira, a Graciela Lacerda. De vez em quando, né, a Zilu volta aí para os principais assuntos das redes sociais por conta de polêmicas, etc., justamente na relação entre ela e a própria família Camargo. Agora, o que fez, né, a Zilu ser um dos principais assuntos da mídia hoje foi essa publicação aí em que a digital influencer e empresária aparece, né, em uma maca de um hospital, que seria o hospital Albert Einstein localizado em São Paulo, de acordo com as informações que chegam. A gente tem, inclusive, uma reportagem que foi publicada e que fala aí a situação que envolve a Zilu e que gera muita repercussão em meio a esse momento. Tá aí na tela pra você. No Brasil, Zilu Godoy dá entrada em hospital pela madrugada e faz vídeo. A Zilu, gente, após dar entrada nesse hospital, segundo as informações que são publicadas pelo site da revista Ken, falou o seguinte, vou embora quando acabar tudo isso aí. Daqui a pouco, a gente vai descansar. Também vou falar aqui, daqui a pouco, pra vocês o motivo de eu estar aqui no hospital Albert Einstein, tomando essa medicação. Uma coisinha aí que apareceu. Mas, se Deus quiser, logo estarei bem. Vou ficar. Aqui tem médicos bons. O Einstein gosta tanto de mim que quando venho para o Brasil, tenho que dar uma passadinha. Não seria normal se eu não passasse. Disse aí a Zilu Godoy que não chegou a explicar a motivação, né, pra que ela estivesse internada. Mas aí também tem um outro capítulo dessa questão, gente. Porque muita gente criticou a Zilu por estar fazendo essa publicação no hospital, sem dizer o motivo, né, pra que ela tenha sido internada. E disse aí que a Zilu tava querendo aparecer em meio a uma suposta doença. A gente, claro, manda a nossa energia, a nossa vibração positiva. E deseja, né, que a ex-esposa do Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo, a Zilu, claro, fique bem e possa aí voltar pra casa pra ficar com a família dela. E uma triste notícia, a gente chega, ganha o destaque de vários veículos da comunicação. E é, né, mais uma notícia aí envolvendo acidentes, né, com artistas. E infelizmente, segundo as informações que chegam, a gente já vai ver aí as primeiras fotos desse acidente. Você vê aí que o carro ficou completamente destruído. Um carro preto. E nesse carro preto, de acordo com as informações que são dadas pela imprensa, estaria um cantor e a sua esposa. Eles, inclusive, têm filhos pequenos, né, segundo as informações que são passadas pela mídia. E esse cantor, gente, além de cantar, ele também compunha, né, suas músicas, tem grandes aí sucessos. E também chegou a participar de algumas novelas, de acordo com as informações que foram publicadas pela imprensa. Segundo esses primeiros detalhes, gente, esse acidente que teria acontecido, porque o cantor, de 42 anos, perdeu o controle do veículo e acabou aí batendo de frente com um pedaço aí da pista e também com uma espécie de pedreira, né, que tem ali na região, o que fez com que a frente do carro fosse, né, ficasse muito destruída. Os airbags chegaram a serem acionados, como dá até pra ver aí em uma das imagens, mas que nem o próprio artista, nem a própria esposa que estavam no veículo acabaram sobrevivendo. De acordo com essas informações, gente, esse acidente de carro aconteceu na fronteira de Madná e estava aí o artista com a sua companheira, que era a Zeina, enquanto ele voltava de um show, né, pro seu país, que estava ali acontecendo. Ele foi pra Síria fazer o seu país, é um cantor internacional de novelas aí libanesas. Infelizmente, acabou falecendo o ator e cantor, Georges Al-Hassin. Ele tinha 42 anos de idade, era conhecido por ser muito competente aí no mundo da música e também por ter participado de algumas tramas libanesas. O artista, como você vê aí, acabou não resistindo e a notícia, é claro, chocou aí o mundo inteiro. Muito triste. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.